Agora a humanidade foi longe demais. Cara, nós conseguimos fazer a proeza de extinguirmos o pica-pau. Triste, não é, pessoal? Pois é, gente, ele mesmo. A espécie que inspirou o desenho animado, chamada de Campéfilus Principales, vai ser declarada extinta este mês lá nos Estados Unidos. Ele é nativo de lá. É, pois é, infelizmente, não há registro desse animal na natureza desde 1944. Esse animal, infelizmente, foi extinto por conta da destruição do seu habitat. É um animal que precisa de um habitat muito equilibrado. Ele vive mais ou menos na parte do sul dos Estados Unidos, perto dos pântanos. O pica-pau do desenho animado vivia perto dos pântanos. E ele, infelizmente, teve o seu ambiente todo degradado. Foram cortadas suas árvores e os locais onde ele habitava. Eu tento vir com um pouquinho de humor para falar mesmo desses assuntos mais sérios, porque isso faz a pessoa ficar presa e assistir o vídeo e entender também, pelo meu lado, que isso é muito grave. É muito, muito sério. A extinção de um animal, por menor que seja, pode ser muito grave para o meio ambiente e realmente pode refletir até na nossa vida. E a maior ironia disso tudo é que tem um episódio do pica-pau que precisava passar uma estrada em um local e a casinha dele estava no caminho. E foi exatamente isso que aconteceu na vida real. Parece que o cara previu o que aconteceu. Eu vou deixar o pedaço do vídeo aqui para vocês, para vocês verem como é irônico e triste ao mesmo tempo. Lara, doce Lara. Ei, Fico Machado, o que está acontecendo aí? Procure outra casa, pica-pau. Esta árvore vai para baixo. E aí, Fico Machado, o que está acontecendo aí?